e aí meus amigos beleza beleza esse aparelho aqui tá funcionando lógico né o cliente me trouxe já algumas semanas imaginando fazer o rma dele né eu chequei aqui nos arquivos eu tinha feito o recap desse aparelho no mês 5 ok entregue no mês 5 entre o finalzinho de finalzinho aí de de maio com início de junho desse ano só que o cliente deu uma exagerada na dose ok eu acredito porque até então a impedância dos alto-falante ele utilizou caixa x som da sony ou seja caixa x som de seis homens ok e então acabou é que simplesmente ele escutou um pouco além da conta o famoso couro e o o amplificador simplesmente deu aquela ronqueira de 60 hertz com com a impressão que entrou em curto então eu abri o equipamento testei os diodos todos bons mas o dissipador esquentando demais botei na série ok aí eu observei que uma das bases que deveria dar 0.5 estava dando um volta e meio fui na fonte mais p negativo a segunda da placa que deveria dar lá os seus 27 né claro eu tava utilizando a série vai dar uma volta de baixa né mas a na na volta de normal é 50 49 na principal e na da secundária 55 ok ele tem um duplicador zinho uma segunda fonte tá pra mandar 55 que melhora bastante a qualidade do pré né amplificação e isso mantém o thd baixo ok recursos da época então aí que que acontece ele estava com um resistor vinho aqui aberto né aí a gente trocou voltou a funcionar aí vi um transito aqui que é ligado à placa ele cozinhou então a gente trocou voltou 0.5 nas bases né aí eu troquei os transistir pré também porque ele super aqueceu então só tem essa explicação porque ele fez essa lenha toda porque alguma coisa estava em cima do aparelho ele super aqueceu né as pessoas já começaram a trabalhar meio que enforcada aumentou o consumo da segunda fonte ela puf abriu né e com isso fazendo que usa que já o amplificador não funcionasse certo e fazendo um ruído nas caixas de som aí o cliente foi rapidamente desligou o aparelho e me trouxe então já está resolvido o importante é que está resolvido e podemos ouvir musiquinhas botar uma outra música aqui e vamos que vamos abraços meus amigos e amantes de vintage é os amantes dos vintage ag eletrônica vintage do são vintage ao profissional agradece a sua visualização valeu pessoal e aí